E é triste, triste cada vídeo que eu tento procurar aqui pra postar pra vocês, a gente tenta trazer algo de bom, né, trazer alguma novidade, algo que possa alegrar o coração do povo brasileiro, mas infelizmente só tem notícia ruim, né, só tem coisa horrível e eu imagino como que não tá a mente, e aqui tem algumas pessoas que fez o L, vendo isso aqui, será que eles falam que isso aqui é fake news? Será que a mente é tão vazia ao ponto de achar que o que tá escrito aqui é mentira após um cara vir aqui e agredir uma mulher, uma jornalista? Pense com você aí, canhoto, se fosse o Bolsonaro que tivesse agredido, ah, mas não foi o Lulu, lógico que foi, lógico que foi, se você, você tá me assistindo, né, estiver junto com o cara e ele tiver, ó, acabado de fazer uma fita, né, e você tá junto com ele, você fez ou não fez? Na sua cabeça você vai falar, lógico que fez, isso, isso é se você andar junto com ele, mas normalmente você vai ter feito com ele, só que ele vai tá segurando o negócio, né, e você não, ele tá segurando o negócio e você não, aí você fala, ah, mas eu não fiz, lógico que fez, é o que ele faz, né, e agora vai todo mundo, vai todo mundo pro mesmo buraco, eu, quem não votou, e é todo mundo, e as crianças que tá vindo agora, que não tem nada a ver com isso, né, vai crescer em um país destruído por esse povo aqui, ó, infelizmente, né.